Se você não der No way, no flag No way, no flag No way, no flag No way, no flag Oh, 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 oh 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 Vou de placa De trivela No cantinho Pra desembarcar É de letra De cabeça Piscicleta Pra qualquer um A bola vai rolar Entre a cabeça e o coração E do lado Sob então É campeão É campeão E quando ela fala Vou voltar Só a dança e não sem respirar E quando ela passar Eu vou errar O Brasil inteiro Vai comemorar Comemorar No way, no flag No way, no flag Oh, oh, oh 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 O Brasil inteiro Vai comemorar Comemorar No way, no flag No way, no flag Oh, oh, oh 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 Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh